Olá! Bem-vindos a mais um vídeo no canal! Hoje estou aqui! Sou eu, né? É o meu primeiro vídeo aqui no meu canal de novo e hoje eu vou te ensinar a fazer uma Tunes! É uma caminheta no Roblox. Algumas pessoas sabem, outras pessoas fazem até não saber. E para fazer uma Tunes, você só precisa ir no Google. Calma! Eu já volto aqui! Eu já volto aqui! Tá vendo que ela diz? Eu já dividi a Malu com ela. Uhum! Aqui está se eu pegar uma Tunes. Você vai jogar? Eu já vou jogar! Um! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau